Opa! E aí, tudo bem? Rafael Rodrigues aqui do blog do Rafa.em falando. Nesse breve vídeo eu quero falar um pouco sobre o meu amigo Tico Santos. Esse cara que vem agregando aí um grande valor a todos, com a sua expertise, com seus conhecimentos e principalmente com a sua humildade. De fato foi e está sendo até hoje o meu melhor investimento. A plataforma dele tem me agregado um valor surpreendente pelos conhecimentos que lá ele disponibiliza. São conhecimentos que eu particularmente nunca via ninguém citar ou mencionar aqui no Brasil ainda. Então eu me sinto honrado de estar lá, participar dessa comunidade e fazer parte desse grupo que está um passo à frente dos outros. Então, de fato, está sendo o meu melhor investimento até hoje. E para você que ainda está com dúvida, pode confiar, pode acreditar. O Tico, de fato, é uma pessoa maravilhosa para se lidar. É um cara de gente boa, humilde, que está aí pronto a te atender a hora que você precisar. E é diferente, né? A humildade já está na cara do bendito aí, né? E o cara é bem humilde, ele é bem gente boa mesmo, diferente de muitos profissionais que só pensam na verba, né? No que entra financeiramente. E é isso aí. Se você estava com dúvida, a partir de hoje você não terá mais, tá bom? Pode confiar nesse cara, pode acreditar que de fato ele tem muito a te agregar. Tá bom? Forte abraço e até mais.